Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais um kit aí promocional pra vocês. Pessoal, esse kit aqui a gente tá fazendo a preço de custo, são todas plantas excelentes, são meristemas, plantas adultas e eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou fazer aqui uma visão geral, a gente montou uma bancada aqui pessoal com um pouco dessas plantas que vieram, tá? Todas floridas, olha só isso gente, que espetáculo, tá? Temos mais algumas cores, a gente tá fazendo um trabalho aqui de identificação pra poder mandar nesse kit. Informações importantes sobre esse kit. Primeira coisa gente, nem todas a gente tem a identificação A e D mesmo da planta, tá? Algumas eu tenho, por exemplo, essa daqui é a Camila Suzuki, nós temos ali a Suzuki's Purpurini, temos mais algumas outras que estão identificadas pelo nome mesmo, pela ID dela, a identificação. Outras nós vamos mandar etiquetado pela cor, tá? Que nós não conseguimos a identificação. Nós fechamos um lote misto com o produtor, com várias plantas, tá? Então, nem todas vieram com a identificação mesmo, tá? Algumas a gente conseguiu, outras não. Então, comprando esse kit, pode ser que alguma vá com a identificação mesmo e outras identificadas pela cor, tá? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque normalmente quem tá acostumado a comprar conosco, quem já conhece o nosso trabalho, nós mandamos tudo com a identificação mesmo. Então, nesse caso, como algumas não têm a identificação exata, eu gosto de deixar bem claro pra vocês. Pessoal, é o seguinte, esse kit ele é composto por 4 catileias adultas, tá? 4 catileias adultas por R$120,00. Todas de primeira linha, todas com cultivo perfeito, todas meristema, tá? Essas plantas, uma coisa que eu gosto de mostrar pra vocês, olha só isso, gente. Você pega uma planta aí de qualidade, ela floresce muito cedo, tá? Olha só isso, gente, o tamanho da planta e já tá com flor. Eu gosto de mostrar isso porque, muitas vezes eu peço o cliente falar, pô, quanto tempo vai demorar pra florescer? Vai demorar 5 anos, 10 anos pra florescer? Não, gente, nem sempre, tá? Algumas espécies, algumas variedades demoram sim muito pra florescer, mas não todas, há exemplo dessas aqui. Todas elas florescem muito cedo. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, ó. Tem amarelo com vermelho, tem assim roxa, tem essa daqui, ó, que é, digamos que semi-alba, né? Branca com labelinho, né? Roxo. Tem laranja. Tem aqui outra variedade de laranja, tem as amarelas ali ao fundo, tá? Olha essa daqui que espetáculo, gente. Olha isso. E olha a quantidade de flores que ela solta numa haste. Um espetáculo. E essa daqui também, ó. Essa daqui é uma das campeãs de venda, ó. Olha só, gente. Toda pintadinha. Muito legal, né? Tem roxa. Olha esse outro espetáculo que temos aqui, ó. Isso aqui é uma Otara Oconi com Pegsan. Planta muito bonita. Então, pessoal, é isso aí. Esse kit, ele vai quatro catiléias. Quatro catiléias sai a 120 reais. Dependendo do local onde você estiver, pode ser que nós consigamos o frete grátis, tá? Antes de comprar, entra em contato conosco pra verificarmos se o frete é viável, se as plantas vão chegar em bom estado. Outra coisa, pessoal. Elas estão com flores. Se você for de São Paulo e quiser vir aqui pra escolher, fique à vontade. Venha aqui e escolha com flores. Mas eu preciso deixar claro pra vocês que algumas já estão com a flor aberta já há alguns dias. Ou seja, ela pode passar a floração dentro da caixa, tá? A gente tá vendendo essas catiléias como catiléias adultas e não como catiléias com flores, tá, pessoal? Porque é muito delicado você mandar com flor na caixa. A gente não trabalha dessa maneira, tá? Nós vamos mandar com flor sim, porém, eu gosto de deixar bem claro que a floração pode sim passar dentro da caixa. Ela vai ficar alguns dias dentro da caixa. De repente pegar um calor extremo. Se você mora, de repente, num estado quente, a floração pode passar. Ou se o correio atrasar, a floração pode passar. Então, por favor, gente, não conte que ela vai chegar com as flores lindas como estão aqui no vídeo. A gente sempre fala pra vocês escolherem as plantas pela planta. Porque, afinal de contas, é isso que importa. Passada a floração, ela vai estar lá, linda, perfeita, pra florescer novamente na próxima época de floração, tá ok? Então é isso. Nós vamos mandar sim com flores, tá? Porém, a floração pode passar dentro da caixa. Tá ok, pessoal? Interessou no kit com as quatro catiléias? É só clicar no link que tá aqui embaixo. Vai estar escrito aqui embaixo do vídeo, ó. Compre pelo link e vai estar um linkzinho azul que vai direcionar vocês lá pro Mercado Livre. Onde vocês podem comprar esse kit de catiléias aí com quatro cores diferentes por R$120. Outra coisa. Muita gente pergunta, ah, tem como escolher a cor? Gente, infelizmente não. Eu tenho somente dez kits desse. A gente fez as contas. Isso aqui geralmente a gente vende em um único dia. E pelo fluxo de envios que a gente tem, eu não consigo parar e tirar foto de uma por uma e mandar por WhatsApp ou algum e-mail pra poder a pessoa escolher uma por uma. Infelizmente a gente chegou no estágio onde isso não é mais possível. Lá no começo era, hoje em dia não é mais. Pra vocês terem uma noção, amanhã, segunda-feira, pelas contas aqui por baixo, nós temos aí cerca de 400 plantas, gente, pra poder embalar, pra mandar aí. Brasil afora. Então infelizmente escolher uma a uma é uma coisa que não dá. O pessoal da equipe aqui vai escolher com muito carinho as plantas, não só pela flor, como eu sempre gosto de enfatizar, mas pela planta muito saudável, planta muito bonita. Eles vão escolher uma de cada cor e vão mandar a identificadinha, como eu expliquei pra vocês. Tá ok, pessoal? Então clica no link, garante o seu. São somente dez kits que veio. Não sei se vai vir mais, porque nós pegamos isso daqui realmente num precinho bem legal. e estamos passando a preço de custo pra vocês pra fazer essa promoção. Uma forma da gente agradecer a todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho aí no YouTube. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Vou deixar vocês aqui mais uma vez olhando aqui as plantas na bancada. Obrigadão mesmo por assistir o vídeo. Se não é inscrito no canal, por favor, considera se inscrever. Tá vindo muito material legal. E é isso aí, pessoal. Obrigadão. Obrigado.